Eliana, tudo bom? Bom dia, Nádia. Tudo jóia. Hoje a gente vai falar de estampas. Isso mesmo, nós vamos falar de estampas. Inclusive, eu tô vendo aqui que você tá num xadrezinho, porém um pouco mais comportado com a saia preta. Pois é. Não fiz um mix a estampa hoje, como você fez aí com a sua oncinha e o seu poar. Exatamente. Hoje eu vim, especialmente, porque a nossa dica vai ser sobre estampa, eu vim com a saia de oncinha, como você pode ver, e a camiseta de poar. Não tem importância, né, Leandro? Não, não tem importância. Eu gosto muito de misturar estampas diferentes e fazer essa brincadeira de estampa. Às vezes você sai com floral, às vezes você sai com xadrez, e parece um pouco, a primeira vista, sim, né? Esquisito. Mas se você gosta de estampa e gosta de ousar, preste atenção na nossa dica de hoje pra fazer esse mix bem bacana pra você arrasar na balada. O poar, o xadrez, as flores e as frutas estão super na moda. Fazer uma combinação com uma peça xadrez e uma outra mais neutra, como esta, por exemplo, é muito fácil. O nosso desafio hoje é fazer um mix com essas estampas para as produções mais ousadas e modernas. O nosso primeiro look é a combinação do poar, do xadrez e da onça. Se eu falasse isso aqui na TV sem mostrar, você certamente poderia dizer que a Liana ficou louca. Mas olha como fica legal essa mistura. São cores completamente diferentes, estampas também, mas que quando faz essa composição fica muito moderninha, fica muito estilosa. A saia poar, poar tá super em alta, agora você pode apostar nas bolas tanto maiores quanto nas bolas pequenas, que você vai estar na moda. O xadrez vermelho também e na cintura da Rainara eu coloquei esse cinto de oncinha e faz uma composição bem legal que você pode usar para ir para uma balada, para sair à noite ou sair com os amigos para um aniversário. A nossa segunda produção foi fazer esse mix da oncinha, da calça de oncinha, que está super em alta, novamente com o xadrez. Olha como ficou interessante a composição. É uma roupa mais arrumadinha, que dá para você ir para um happy hour, dá para você ir para um aniversário, porque é uma camisa mais de botão e para a balada às vezes fica um pouco desconfortável. Mas a camisa é super legal, também tem esse mix de estampa e de xadrez menor e maior, tem uma geometria bem interessante e que fica muito legal com esse tipo de calça.